Este ponto da BR-158, entre o trevo que dá acesso ao bairro São Francisco, em Pato Branco, soma há algum tempo muitos prejuízos aos motoristas que por ali trafegam. Um buraco à margem da rodovia provoca estouros de pneus. O problema, que já não é de hoje, piorou nos últimos meses. Como comenta o empresário que vê diariamente motoristas parados na rodovia. Essa situação aqui na BR-158, logo para frente do trevo do bairro São Francisco, vem acontecendo muitos acidentes de estourar pneu. Tem um buraco ali meio grande e fica no acostamento junto com a pista, na faixa branca. Então o pessoal passa um pouquinho fora da pista ali e estoura os pneus dos carros. Então o que me motivou a chamar a TV Sud-Oeste, já chamei outras pessoas também, né? Para ver a situação ali e realmente os prejuízos são grandes, né? Então ali caiu e estoura mesmo os pneus, entendeu? Então dá dói que à noite às vezes tem mulher com criança e aí fica na rua, né? Então a gente cansou já de socorrer, né? Diariamente, alguém enfrenta problemas neste trecho. Todo dia, todo dia. Ontem mesmo foi só à noite de seis carros, só. Final de semana passa de 15 carros por final de semana, entende? Então é muito carro com o pneu estourado, né? E é uma solução simples? Simples, simples. É só fazer um tapa-buraco ali, mas bem feito, né? Porque da outra vez a gente veio e fez bem mal feito, né? Não chegou a fazer o que tinha que ser feito. Não chegou a fazer o que tinha que ser feito.